Chama-se Abdel Hakim Dekar, tem cadastro e, segundo a polícia francesa, é o atirador de Paris. O Ministério Público afirma que o ADN do homem detido esta quarta-feira corresponde às amostras recolhidas nos locais atacados a tiro nos últimos dias. Graças à denúncia da pessoa que lhe dava abrigo, o suspeito foi detido ao final do dia dentro de um carro num parque de estacionamento subterrâneo nos subúrbios de Paris. O homem foi encontrado em estado de semiconsciência, o que leva as autoridades a pensar que terá tentado suicidar-se, como confirmou o ministro da Administração Interna. Manuel Valls espera que agora seja possível compreender os motivos que o levaram a atacar as redações da televisão BFM, do jornal Liberation, e a disparar contra o Banco Société Générale. Dekar já cumpriu quatro anos de prisão por ter sido o homem que comprou a espingarda utilizada no mediático caso Rey Maupin, Um casal ao estilo Bonnie & Clyde que matou três polícias e um taxista em 1994 na capital francesa desconhece-se para já as razões do regresso de Dekar duas décadas depois.